E aí galera do Brasil inteiro, beleza? Aqui mais um Jornal Notícias do Mutonzinho, né? Pode colocar aí como Mutonzinho. No jornal de hoje eu vou falar sobre verdades, vou jogar a verdade no ar. Quem quiser que aceite, quem não quiser não precisa aceitar, não é brincadeira, o que eu vou falar é pura verdade e é sério. Se você aí que é caminhoneiro, presta atenção que eu vou passar a visão pra você. Se você é autônomo, encosta o caminhão na frente da sua casa e não saia. Você que é policial, que serva exército, você que é GCM, você que é de todos os estados, todos os estados, tanto São Paulo, Goiás, Minas Gerais, certo? Rio Grande do Sul, qualquer lugar aí que seja do Brasil, você que é polícia, você que é do exército, você tem uma missão. Qual que é essa missão? Essa missão é o seguinte, tudo é comprado pelo governo, tá? Mídia, quem sustenta a mídia é o governo, certo? E quem sustenta a polícia militar, exército, é tudo governo. Você sabia que o nosso país é corrupto? Nossa, isso aí eu já sabia. Não, peraí. Mas você sabia que o cara que é superior a você, ele é comprado? É, ele é comprado. Você que é do exército, você que é polícia, você que é qualquer parte aí do Brasil aí que honra o seu país, você não pode parar o país dia 1º de fevereiro. Como assim não pode? Eu vou te explicar o porquê que você não pode fazer isso. Primeiro que o exército, ele é corrupto, entendeu? Segundo que a polícia, a polícia militar também é corrupta. Então o cara que é superior, que é mais do que você, ele vai te dar uma ordem pra você não fazer nada na greve dos caminhoneiros, entendeu? E na verdade você tem que fazer, você tem que fazer o Brasil girar dia 1º de fevereiro. Você não pode aderir a essa greve. Mas por que você tá falando isso? Eu vou te explicar agora. Essa greve do caminhoneiro vai resultar um impacto gigantesco no Brasil, que vai, que o Brasil vai entrar em colapso total, entendeu? A dívida do Brasil lá fora vai ser tão grande que o imposto aqui no Brasil vai subir mais ainda, entendeu? Se você acha que o arroz, feijão, óleo, gasolina, gás, diesel, tá caro? Hoje, você vai ver tudo como vai subir na segunda-feira, certo? Se existe essa greve. Não pode existir. Você aí que veste essa farda aí que honra o Brasil, você vai ter que fazer o Brasil girar a catraca, entendeu? O Brasil não pode parar. Outra coisa aí que eu vou falar pra você aí, você deve tá se perguntando assim, mas o Brasil vai melhorar com essa greve dos caminhoneiros. Não vai melhorar com essa greve, entendeu? Porque isso aí envolve política, certo? E depois que essa greve dos caminhoneiros passar, o imposto de todo o Brasil vai subir de 15% a 20%. Se você acha que tá caro hoje, você vai sentir no bolso durante a greve e depois da greve dos caminhoneiros o quanto que vai subir. E aí eu vou te falar assim, o que você, polícia militar ou trabalhadores do exército deixar acontecer essa greve? Se você deixar acontecer essa greve, futuramente os seus filhos irão pagar o pato, porque o imposto vai subir de 15% a 20%. Então se você já paga R$30 no arroz, ele vai pra R$45 a R$50, entendeu? Fora o leite, o feijão, o gás, o óleo, tudo, tudo. Galera, você acha mesmo que isso aí é coisa normal? Isso aí é briga política, entendeu? Bolsonaro já falou que não é pro Brasil parar, porque se o Brasil parar, o Brasil vai quebrar. Isso é briga política, entendeu? E aí eu falo pra você aí que usa terno e gravata, não, que usa farda, quer dizer, desculpa ter falado disso, que usa farda, que é da PM ou do exército, você tem que proteger a população brasileira e fazer o Brasil rodar. Dia 1º de fevereiro o Brasil não pode parar. Existem pessoas nos hospitais que precisam de oxigênio, certo? O Bolsonaro tá trabalhando pra comprar essa vacina dos Estados Unidos. E o Brasil, o Bolsonaro não pode levar impeachment de jeito nenhum, senão o Brasil vai entrar em colapso. Isso é briga política, não pode acontecer impeachment do Bolsonaro, porque vocês elegeram o Bolsonaro, vocês vão lutar pelo Bolsonaro. Você que usa farda do exército, você que é da PM, você vai ter que fazer o Brasil girar dia 1º de fevereiro. Entendeu? Porque o Brasil não tem capacidade pra criar uma cura. Não tem capacidade pra criar uma cura. O Brasil não tem capacidade pra criar uma cura. Então o Bolsonaro, ele tá trabalhando em pró ao brasileiro. Pra ele comprar uma cura americana. Essa cura vai ser importada dos Estados Unidos. Então honre a sua farda, honre o seu batalhão. Faça o Brasil girar 1º de fevereiro, senão futuramente os seus filhos irão pagar o pato. No aumento de imposto de 20%. Entendeu? O Brasil precisa girar. Ele não pode parar de jeito nenhum. Não pode. Seja forte. Seja forte. Você que é cidadão do bem, seja forte. Você tá trabalhando pra final de 2022. O Brasil conseguir a cura, comprar a cura. Então você que é caminhoneiro, você que usa a farda, você que é do exército, você que é da polícia, você tem que ajudar o caminhoneiro. Você tem que escoltar o caminhoneiro. Entendeu? O Brasil tem que girar. O Brasil tem que girar. Se ele parar, vai sofrer um impacto tão grande, tão forte, tão forte, que futuramente você vai trabalhar pra pagar contas. Você não vai ter dinheiro nem pra se alimentar. Entendeu? Então honra, honra, honra a sua farda. Honra. Beleza? Dia 1º de fevereiro, o Brasil tem que andar. É um apelo que eu falo aí pra todos que são honestos, pra todos que são policial, pra todos que são do exército, pra todos. Então, escoltem, não deixa parar o Brasil, porque se o Brasil parar, o impacto vai ser gigante, o imposto vai subir em 20% e aí, resultado final. O prato que você come, o café que você toma e a janta que você come, o seu trabalho vai ser só pra alimentação. Tamo junto, forte abraço. É nóis, eu fui.